Por que o Itachi escondeu o olho do Shisui dentro do Naruto? O cara tinha simplesmente o poder da lavagem cerebral suprema. Tipo se o Shisui fosse vivo, toda essa merda que tá acontecendo em Boruto teria acabado em 2 minutos. E devido a esse poderzinho do capeta, os demônios da aldeia, mais especificamente o demônio Danzo, queriam esse poder pra si. E depois de muita pelange, o Danzo consegue roubar o olho do menino Shisui. Que parece que é feito de brinquedo, que é só pegar com a mão e tá tudo certo. Tá pronto pra ser colocado em outra pessoa. Então depois de se tornar o primeiro Uchiha com a olho da obra, Shisui percebe que viver com o olho só ia ser uma merda. E decide de arrastar pra cima. Mas antes disso ele pega o outro olho de brinquedo que ainda tinha e entrega pro Itachi. Que aceita essa miséria calmamente como se não fosse nada. Depois o Itachi faz aquela festinha com o Uchiha que só o Sasuke não participa. E então mais pra frente, finalmente encontra o Naruto. E decide colocar o olho do Shisui dentro de um corvo. E esse corvo enfiar na boca do Naruto. Como que essa p*** não deu uma caganeira lascada no Narutinho, véi? Mas então por que que o Itachi fez essa desgraça? Basicamente o maluco queria fazer uma lavagem cerebral número 2 no Sasuke. Quando ele encontrasse o Narutinho de novo. E usasse o Mangenkyou Sharingan do Itachi pra arrancar a cabeça do Lourinho. Aí ia sair um corvo da goela do Naruto. E do nada o Sasuke ia ficar bonzinho de novo. Itachi devia tá muito chapado quando fez esse plano, mano.